No princípio de tudo, Augusto Nicodemus, sobre o mundo. E o que Moisés ensina sobre o mundo? Primeiro, ensina que os céus e a terra, Gênesis capítulo 1, versículo 1, representam toda a realidade visível e invisível. Quando diz os céus, ele se refere ao sol, à lua, às estrelas. E quando diz a terra, refere-se ao nosso mundo observável e tudo o que nele há. Existem realidades invisíveis, como o tempo e o espaço propriamente ditos, e que estão igualmente contidos nessa afirmação. Segundo Moisés, ensina que o mundo, ou seja, isso tudo que existe, teve um começo. Ao contrário do que afirma o conceito pagão, que a matéria e a água eram eternas e que os deuses vieram de lá. Gênesis nos ensina que o mundo não existiu sempre. Portanto, o mundo não é autoexistente, mas dependente de Deus. Terceiro, Moisés ensina que o mundo não é divino e que Deus não é o mundo, como já vimos anteriormente. Quarto, o Moisés ensina que o mundo e o que nele há foram criados em etapas. E não tudo e todos de uma única vez. Observe que, no primeiro versículo de Gênesis 1, é dito que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia. O primeiro ato de Deus foi criar uma massa em forma de água e terra. A água é representada em Gênesis 1, versículo 2, pela palavra abismo ou fonte subterrânea, termo usado no restante da Bíblia. Portanto, tudo foi criado sem forma. Tente imaginar aquela massa em forma de água e terra, em plena escuridão. É chamada de vazia, versículo 2, porque nela ainda não existia vida. Não havia seres que nela habitassem. As trevas tomavam conta de todas as coisas, porque Deus não tinha feito a luz ainda. Assim, no começo, o primeiro passo de Deus foi criar a matéria-prima, a massa bruta. Entretanto, mesmo nesse estágio, aprendemos que o Espírito de Deus já se movia sobre a face das águas. Perceba o que diz o versículo 2. A terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? A resposta está na frase seguinte. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, sobre o abismo. A palavra abismo refere-se às águas. Então, o mundo ainda era toda aquela massa sem forma, convoluta. Mas o Espírito já se movia sobre a face das águas. Na afirmação, o Espírito de Deus pairava. Temos um verbo que é usado várias vezes na Bíblia hebraica e que evoca a imagem de uma ave gigantesca sobre seu ninho, chocando os ovos, preparando-o para que estes venham à luz. Este é o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, versículo 2. O Espírito de Deus parava sobre a criação, sobre a massa em forma, preparando-a para o próximo passo. E serão os seis dias nos quais Deus vai criar tudo em detalhes, como veremos no próximo capítulo. Isso significa que, no devido tempo, dentro dos seus planos, Deus haveria de fazer este mundo lindo, belo, maravilhoso, complexo, rico e misterioso que nós temos diante de nós, no qual vemos, no qual vivemos. Se Deus quiser, próxima leitura, conclusão e aplicações práticas.